O assunto ainda é mercado de trabalho. Foi lançado hoje aqui em Brasília um plano nacional para ajudar o país a combater a informalidade. O lançamento do Plano Nacional de Combate à Informalidade contou com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, além de representações de trabalhadores e empregadores. O plano reúne as diferentes políticas de fiscalização do trabalho já realizadas pelo governo federal. As ações incluem, por exemplo, a impressão itinerante de carteiras de trabalho, campanhas publicitárias para explicar os benefícios da formalização e a contratação de mais auditores fiscais para atender a nova demanda. Incluindo os domésticos, hoje são mais de 17 milhões de brasileiros assalariados sem carteira assinada, a maioria na área rural. A expectativa com a formalização é gerar mais de 50 bilhões de reais em contribuições à Previdência e ao Fundo de Garantia. E o trabalhador passa a ter direitos garantidos, como aposentadoria, seguro contra acidentes de trabalho, FGTS, férias e repouso semanal remunerado. Vão ser destacados grupos de auditores com preparo para essas ações, chegando às cidades, às regiões, às empresas, orientando-as, chamando a atenção para essa obrigação, para essa necessidade social que tem todos, e nesse caso específico os empregadores, de cumprir com a lei. Porque o cumprimento da lei é a maneira mais adequada de você fazer justiça social.